Sabe, Joana, ultimamente eu tenho escondido das pessoas, mas eu tenho sentido... Tem sentido o quê, Doris? Eu tenho sentido... que minha pele não é mais a mesma. Apareceram duas espinhas, Joana, duas espinhas da noite pro dia, meu bem. Fala a queda de cabelos, não é? Que todos sabemos que é o sintoma de que o fim está próximo. Francamente, Doris, isso não é sintoma de nada. Não, Joana. É sintoma do nada definitivo. Alex, conta tudo, por favor. Tudo o quê, Eric? Tudo que você já contou, tudo o que aconteceu entre a gente. Antes eu não tinha cabeça pra escutar. Você não queria ouvir, Eric? Não, eu não queria, você tem razão, mas, poxa... Eu tava magoada, eu tava com raiva. Como é que você acha que eu me senti depois que eu descobri as tuas armações? Olha, Eric, você tá querendo jogar tudo de novo na minha cara, é isso? Não, não, Alex, desculpa. Isso já passou, é... Realmente, eu te agredi porque eu tinha que me defender. Só que agora eu não posso mais ficar me escondendo atrás desse ódio, simplesmente porque ele não existe. Muito pelo contrário. Pelo contrário, Eric? É, depois de tudo que você fez por mim? Sim. Olha, Eric, eu também me arrependi de tudo aquilo que eu fiz com você. Eu não sabia que eu tinha... Quer dizer, eu... Eu descobri muito tarde Todas as besteiras que eu tinha feito com você, Eric. Eu sei. É por isso que eu quero que você me conte tudo o que aconteceu daquele tempo pra cá. Eric, eu acho que não vale a pena falar sobre isso. Alex, Alex, espera! Alex, depois de tudo que aconteceu entre a gente, essa situação toda, esse constrangimento... Não vale a pena ficar assim, vamos jogar limpo. Tudo bem. Eu vou te contar tudo. Enfim, a história é essa, Eric. Eu só queria que tudo desse certo pra você. Mas por que, Alex? Por que você fez isso tudo por mim? Mas eu só te disse, Eric. Eu só queria te ver feliz, só isso. E se redimir também. Talvez. E o que mais? Como que mais, Eric? Alex, a gente veio até aqui pra ser sincero um com o outro. Acho que tá na hora de botar as cartas na mesa, sabe? Essa história tá muito vaga. Se redimir, me fazer feliz. Tá bom, Eric. Fiz tudo isso porque eu ainda te amo. Eu sempre te amei, Eric. Só que eu não sabia disso. Quando eu descobri já era tarde demais. Eu já tinha feito toda essa lambança, eu... Aí resolvi que eu ia te fazer feliz. Mesmo que você não estivesse perto de mim. Mesmo que você estivesse me detestando. Era isso que você queria ouvir? Eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu preciso pensar um pouco. Eu acho que eu também. Eu acho que você é um pecado. Eu quero te quero, te quero o mesmo. Eu acho que você é um pecado. Me aferro a este amor